Bom dia, gente! Tá bom de acordar! Bom de acordar! Já estou levando os dentes para a segunda final. Pensem que horas são, que horas são. Acho que faltam 10 para as 8. Rapaziada, olha o rio Tocantins ali no fundo. E esse é um dos rios que tem um número bem grande de piranhas. Tem uma prainha lá, né? A prainha é isolada. Para poder não entrar as piranhas na parte que a gente toma banho lá. E aí eu não sei. Eu vi na internet do Tucunaré. Frito, que é muito bonito. Deve ser uma delícia. E eu vou ver se eu acho um caldo de piranha para tomar lá também. Que deve ser muito bom. Vamos ver se eu acho, eu aviso vocês. Oi, gente! Nós estamos aqui na Praia da Graciosa. Deixa aqui. Olha só o que a Bia achou. Uma conchinha. Ó. Mas a gente vai deixar, né? Que a gente não pode pegar nada da natureza. Sem permissão. Isso, tem que devolver, né? É, porque a bichinha usa de casa. Isso. Eu vou tirar minha blusa, porque eu estou de biquíni. A concha dentro dela, ó. Olha, está bem vazia. Está vendo? Está bem vazio aqui. Olha, tem uma conchinha dentro da concha. Chega uma caramujinha aqui. É. Viu? Por que não pode tirar nada da natureza? Está bem vazio. E tem umas telinhas aqui, circulando, para não vir piranha, raia nesse pedaço, para poder ter mergulho, para a gente poder mergulhar. Olha só. Que lindo, que enorme. É aquelas que fechar. I want to stay here you under sunny skies looking in your big brown eyes time goes by for my Tá? Que linda vovó! É bom que a gente fica igual ficando a brincadeiras novas no teste. Eu fiquei assim, ó. Olha, nós estamos indo ver um pôr-de-sol. Um barquinho. É melhor! E aí, de amor do sol! Cida, Alex! Agora vamos ver o que eu tô sentindo. Estou passando pela Ilha da Canela. 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 O que é isso? O que é isso?